Líder Nacional Cairala Sanana Gusmaus esta semana continua a apoio a essa necessidade básica da comandade que bitlaki a Suku Mantelolaun, posto administrativo metinaru, município de Lili. Autoridade local, Suku, refere-se, sente orgulho, teve a sua presença, líder carismático, tamba Suku Mantelolaun, nesta Suku Fon, nebejari durante Tinanhat Nialaran, foi a primeira vez que tem visita a esse líder carismático. Nunes, Suku Nemos apresenta preocupação comandade Nianliu-Liu quando vai estrada, eletricidade no rei de telecomunicação. Atua, se ela adiantava o link de 4 gramas passata para ver a bela estrada, que teria edifício também. A minha estrada, ele é só, rai, mostro, no que outro, que ela não mostrou a arma. Não vai me dar, não vai me dar. Se ele ia, que ela usa moto, ela usa uma estrada só. Sanana Gusmaus, a Tete, em Nia parte, pronto, responde preocupação comandade Nianliu-Liu, que é a estrada, não, eletricidade... E ainda não vai me dar. A voilàia robo é só meu organizationário. Meu nome industrialmente participou com história segundo agosto de Abacalhan falou estava aquiidas daí não tinha um amigo que teve sua compra. Eu não tinha cheaper não tem ainda lá gente. Eu早o meu avatei, observeija novamente. Não, 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 não. Eu vou dar uma olhada, 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 uma olhada. Enquanto Yasuko manter o lao, Sanana Guzmão nos promete se só safar da futebol no bola, equipamento musical, mas o vencer Yasuko refere no radiacampo, bolivol, no basquetebol. Há foi em remata apoio solidariedade Yasuko manter o lao, Sanana Guzmão continua quedas baldeia ilimano suku uma k2 posto administrativo laclo, município Manatuto, onde distribui sasanesidade básica com a comandade nebe identificada. Querido Santos, Clementino Maya, G.M.